Oi, pessoal! Estamos super felizes com o lançamento do álbum Extras Diante do Trono. A pedido de tantas pessoas que nos seguem, a gente selecionou as músicas que estavam como bônus e extras nos nossos DVDs, nos nossos CDs, ao longo desses mais de 20 anos de ministério. Então, por exemplo, lá de Porto Alegre do álbum ainda existe uma cruz. Meu pai, meu Deus, meu pai, que canta a história do filho pródigo. Em Belém, casa do pão, foi em homenagem a Belém do Pará, do álbum Por Amor de Tio Brasil, na voz de Nívia Soares. A ilha glória, da nossa comemoração de 10 anos do DVD Com Intensidade. Rio de Janeiro, que o Cristo vivo e verdadeiro Estenda os braços sobre nós Extras, presente para a cidade do Rio de Janeiro no álbum Príncipe da Paz. Deuteronômio 11 Se tu guardares o que Deus te ordenou DT11, gravado no Recife, o álbum Canção do Amor. E outro bônus desse álbum, com Marino Frizen e Mariana Valadão. Tu és o oásis no deserto, tudo para mim. Outra música linda, que é um presente bônus extra do álbum Creio. E ainda em Manaus, Preciso de Ti, que foi gravada entre os indígenas ali do Amazonas. O Salmo 126 Quando o Senhor restaurou nossa sorte Parecia um sonho bom De um clipe que eu fiz bem barriguda, grávida do meu primeiro milagre O meu primogênito E a vitória da cruz E Eu e o meu irmão André Valadão Gravamos ali no Jardim do Túmulo Vazio Em Jerusalém, no álbum Tetelestai. Um beijo grande para todo mundo que sempre pediu E agora, finalmente, nas plataformas digitais Extras diante do trono.